Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Tudo bom com vocês, gente? Eu espero que sim. Ó, tô aqui começando um vlog, tô aqui começando com vocês um vlog, tá? É um vlog realzão, né, da faxina que... a faxina que tá braba, tá? É o que eu vou fazer, conseguir mostrar pra vocês, tô mostrando. Vocês vão ver esse vlog na realidade, gente. Eu não vou ficar editando muito, vou mostrar pra vocês tudo o que eu vou fazer, lendo os detalhes, vou fazer canjica hoje também, à tarde. É daqui a pouco, né, gente? E, sem contar que ainda tenho nem casa pra limpar, tá? Então, eu tô limpando aqui, tenho nem casa ainda pra limpar. Vocês vão me acompanhar nessa minha saga de faxina, de faxina das minhas folgas, né, minha filha. Então, bora lá. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá aqui. Ó, a gente passou todas as coisas pra cá, mas, gente, a cozinha já tá faxinada, tá? O que acontece é que as coisas que tão ali, são coisas que a gente vai trazer e botar no lugar depois de novo. Que a gente vai limpando o espaço, desocupando o outro. Quem faz faxina sabe, né? Então, eu vou... A gente já acabou de expirar o sofá, as pernas tá ali, expirando tudo. Agora eu vou passar brindex aqui, na televisão, passar um brindex aqui. E vou passar... Tô limpando aqui pra depois passar o Lúcia Móveis. E depois, enfim, limpar o chão, tá? É o quarto daqui, ó. Esse quartinho aqui, eu já limpei. Aí eu coloco esse pano aqui pra mostrar que já tá limpo. O quarto já tá todo listo, já limpo. Agora falta só limpar tudo aqui. Então, menina, a minha onda de lixo tá passando agora, não acredito. Então, é isso. Eu vou limpando aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, não reparem que a rinite aqui tá... Tá caderno, tá caderno, tá caderno mesmo. Então, quando vocês viram limpando, eles estão, assim... Reparem, não, porque a rinite tá tendo muita poeira. E eu fico assim, tá? A energia tá... Tá caderno. Tá caderno. Então, eu vou pôr vocês daqui pra vocês poderem me acompanhar. Então, eu vou pôr vocês aqui. Tchau. Tchau. e a glólinez when people change but not us and we just chillin kicking a kiss by the sun could be soaked to the skin and them all through me and I know she got the good vibes when seasons change but we're the same even if I lost all my money the signal runs deep, honey and I don't need to speak a single word cause you got me haulin' haulin' Gente, aqui eu já limpei, tá, limpei tudo, minha mãe já aspirou o sofá, tá, agora eu vou só passar um lindex aqui, vou passar um lindex aqui, um lindex pra móveis nessa parte daqui, tá gente, vou passar mais uma cara de luta móveis também, tá meio limpinho já, tá bem, mas eu só vou lutar mais um pouquinho, então é isso, bora pro rachimete! Gente, eu não consegui gravar pra vocês, mas lá na casa do meu irmão, porque o celular descarregou, mas eu já terminei de limpar lá, uma boa parte, aí minha mãe subiu pra terminar de limpar, e agora eu parei aqui pra almoçar, vou almoçar e limpar minha casa, né gente, que minha casa tá no estado que só Jesus não causam! Gente, eu tô aqui fazendo almoço, já se passaram dois dias, desde o dia da faxina, porque, pra quem não sabe, eu trabalho um dia assim já, não? Então é na minha forma que eu gravo e faço as coisas pra vocês, tá bom? Então, é... eu tô aqui fazendo almoço, se eu quiser pra mostrar pra vocês, o que eu tô fazendo de almoço. Gente, o almoço tá pronto, ó, eu fiz aqui um macarrão com bastante molho vermelho, porque eu queria fazer ele mais assim, gente, mas é... um sabor mesmo do molho do tomate, gente, então eu fiz um macarrão bem simples, coloquei alho, sal, cebola, e o molho de tomate apenas, ó, nosso arrozinho branco, soltinho, soltinho, indica, a gente gosta, nosso feijãozinho, delícia, ó, grossinho, sempre uso folha de louro no feijão, que eu acho que dá um sabor maravilhoso. E a nossa picanha, olha só, gente, eu coloquei só a picanha na panela, eu não coloquei mais nada, dá uma pitadinha de sal só, e olha o tanto de gordura que essa picanha solta. Esse aqui é o nosso almoço de sexta-feira. Então, é esse nosso almocinho de sexta-feira, tá? E, gente, eu falei com vocês que eu ia gravar pra vocês cada semana, ensinando vocês a fazer alguma coisa, vocês vão ganhar dinheiro em casa, tá bom? Então, ainda não tive tempo, gente, por causa dos encomendos e tal, eu ainda não tive tempo, mas eu vou tirar um tempinho, vou tirar, acho que, um dia inteiro, pra poder gravar pra vocês as receitinhas, tá? Pão, já tem vídeo aqui no canal ensinando vocês a fazer, quero ensinar vocês a fazer outras coisas, bolo, enfim, mas aí, quando eu for ensinar vocês, eu aviso lá no Instagram, eu acho que fazendo live também fica muito mais fácil, né? Fica muito melhor. Então, domingo vamos ter live aqui? Vamos ter live, né, conversando, que eu gosto de conversar com vocês, então domingo provavelmente a gente já deve ter live. Gente, eu também tenho encomenda pra fazer, então eu vou fazer as encomendas, tá? Gente, eu quero mandar um beijo pro Reinan, um beijo, Reinan, que é meu priminho lindo, um beijo, meu amor, ele me aceste, gente, todo dia ele me aceste, eu esqueci de mandar beijo pra ele no último vídeo, mas um beijo, Reinan, ele mora em Santa Bárbara, Minas Gerais, gente. Um beijo também pra uma lindona, que parou no hospital e perguntou se era eu que gravava vídeo pro YouTube, eu falei que era eu mesmo e tal, só que eu fiquei muito tímida, fiquei morrendo de vergonha. Então, lindona, se você tá assistindo esse vídeo, comenta pra mim saber quem é você, porque todo dia eu fico assim, gente, cadê aquela moça que mexeu comigo, que falou comigo, e eu fiquei com muita vergonha, gente, porque eu sou muito tímida, assim, quem não me conhece, eu, assim, em primeira impressão, eu sou bem tímida. Então, eu queria mandar um beijão pra ela, eu esqueci, eu podia ter pegado o nome dela pra eu mandar beijo, aí eu fiquei com vergonha, eu tava com a boca cheia de pão, eu tava comendo pão, tomando café da tarde, então, na hora que ela falou comigo, eu fiquei, assim, meio tímida. Então, linda, um beijo, tá bom? mexe comigo de novo lá no hospital, fala comigo, ah, eu sou a fulana de tal, fala seu nome pra mim, pra eu poder mandar um beijo pra você aqui. Então, é isso, gente, vou fazer supinho, tem abacaxi já picadinho, vou fazer, tô na correria, mas, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Vou lavar meu cabelo também hoje, porque hoje é dia, né, minha filha, o cabelo tá, pela misericórdia, né, pela ódio. Ah, gente, outra coisa, no início do vídeo, o áudio ficou muito ruim, eu não sei se o áudio desse aqui também ia ficar ruim, mas eu não sei porquê, sabe, no celular, às vezes o áudio não fica muito bom, mas, é isso, por isso que no início eu coloquei mais música, é pra vocês, é, ficar mais entretido aí, não ficar, é, incomodados com o áudio. Então, é isso, meninas, vou almoçar, depois do almoço eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. Gente, agora eu tô aqui na segunda parte da faxina, tá, que agora eu tô, é, fiz um almoço, que vocês viram, almocei, né, e aí arrumei a cozinha de almoço, olha aqui que lindo, tudo limpo, ó, arrumei a cozinha de almoço, tirei as grátis do fogão pra lavar, limpei tudo, coloquei um paninho novo ali, aqui também, ó, aqui também, já tá tudo organizado, aqui são vazias, que eu tenho que secar, e guardar, né, daqui a pouco, mas aqui também já troquei o paninho daqui, ó, dei uma limpada aqui também, tá tudo limpinho, gente, na cozinha, meu cabelo tá nesse estado, né, queridas, mas enfim, agora, eu já limpei aqui, ó, na casa, eu já limpei também, só que eu passei um pano, né, pra poder, um pano mais assim, dei uma limpeza mais pesada, e agora eu vou vir com um cheirinho, pra passar na casa toda, tá, essa aqui já tá tudo limpinha, eu tô vendo, vou passar só mais um pano, só pra ficar limpo mesmo, de verdade, né, aqui, temos as coisinhas, que, que veio do supermercado, que meu cunhado trouxe pra mim, gente, pra eu poder fazer, as mini pizzas, né, que hoje eu vou fazer mini pizza, leite, aqui tem, presunto, mussarela, zeitona, o que não tem aqui, é porque eu já tenho em casa, né, a gente que trabalha com encomenda, a gente sempre tem que ter as coisas em casa, então, é isso, já deixei separada aqui na mesa, deixei a mesa limpinha, porque eu uso essa mesa, gente, de mármore, então, por isso que eu não coloquei nenhum paninho nela, porque eu ainda vou fazer as encomendas, então, é isso, vou terminar aqui, minha gente, que já são 2 horas e 15 minutos, né, e eu pretendo passar esse vídeo pra vocês hoje ainda, então, é isso, vou passar o paninho agora com um pinçol, o cheirinho que eu vou passar, vai ser um pinçol, eu amo pinçol na casa, vocês não tem noção, então, é isso, daqui a pouco eu volto, gente, esqueci de finalizar o vídeo, mas eu vim deixar pra vocês essa foto linda da minha mãe, no aniversário dela, eu realizei o sonho dela, tenho um buquê de flores pra ela, porque ela merece, ela é o amor da minha vida, agora eu vou deixar vocês aí com a cena de eu ver no meu namorado, depois de não sei quanto tempo, essa quarentena tá terrível, gente, misericórdia, mas é isso, se inscreve no canal se você não for inscrito, fique com Deus, um big beijo, tchau, Tchau,